...acontecer. Pelo menos não foi... É, levou três minutos, que é o tempo da live, né? Ah, sim. É. Acontece, acontece. Mas, ó, a gente teve uma mudança nos banimentos da Gaza. Eles não querem mais enfrentar esse Varus. E trouxeram agora o Atrox, que estava sendo banido até então, Sossô. Então, a gente tem essa novidade pra esse jogo nas mãos do Sub-Zero, que sofreu o jogo passado, tava de Jax. Eu acho que com esse Atrox não deve se repetir essa história. E apareceu a Karma. Ah, vem da Somi. Pô, Karma é muito gostadinha de jogar. Principalmente no midi. Agora eu não sei porque tem esse potencial de flex, né? Entre a Zero e a Karma. Ela pode acabar... Pode ser uma botlane, inclusive. Sim. Uma Dragonlane. Até porque esse duo consegue ser muito forte. Tem muita presença de lane. É muito dano, principalmente no começo, até o final do jogo. Então, vamos ver se essa flexibilidade vai se permanecer por enquanto. Enquanto a equipe da macro veio com o Kai'Sa e com o Hakan. É. A gente tem esse fator, né? De que a Zeri joga muito bem quando ela tá bufada por uma fadinha. A Karma tem um escudo poderosíssimo. Além da ultimate dela, que pode ser muito impactante. Mas, em contraponto, esse Hakan pode ser muito chato quando você tem dois oponentes frágeis. Que é o caso da Zeri e da Karma, né? E no range, não sei. Essa Kai'Sa pode incomodar bastante. E tá fechando agora a fase de escolhas, né? A primeira fase de escolhas com o Ione, né? Na mão do Sopinha, de novo, será? Talvez. Talvez. De novo, né? Mais um pick flex. Ele consegue tanto ir mid, quanto ir nessa parte da Rota do Barão. Consegue fazer essa parte de flexibilidade também. Eu tô muito curiosa pra saber pra onde essa Kai'Sa vai. Porque ontem pareceu uma Kai'Sa mid. Se eu não me engano, né? Acabou tendo essa flexibilidade dela. Ela conseguiu fazer o jogo dela. Se eu não me engano, perdeu. Então, assim, a win dela tá meio baixa. Vamos ficar esperando aí o que vai acontecer. A equipe da Gaza continua banindo o Olaf. Enquanto a equipe da Macro vê os problemas. E acaba focando mesmo nesse Jace. Respeitaram, né? Respeitaram, né? Viram que o T-Blade conseguiu esse pentakill. E, assim, talvez... Eu, particularmente, não considero um pentakill motivo para banimento. Mas, se tratando de um Jace... O Jace, ele é muito explosivo. Ele tem um poke muito chato. Ele incomoda. Então, nesse caso, eu dou a justificativa aí pra Macro Kings. Baniram também o Kong. Então, é a primeira vez que a gente vai ver o Aspira com outro boneco por aí. E o Lee Sin retirado mais uma vez. Hum, interessante. Porque é porque baniram o Kong. Lee Sin também acabou aparecendo. Vamos ver qual vai ser o pique. Tem Shen. O Shen apareceu ontem. Eu gosto da agressividade que ele pode acabar trazendo pra ambas as composições. Sabe? Já que vai querer jogar um pouquinho mais por essa parte de cima. O Atrox consegue crescer muito bem. Eu lembro que ele, quando fica muito forte, ele fica meio que imortal. Ninguém mais consegue abater ele. A sua ultimate consegue dar muito dano. E, inclusive, consegue fazer aquela parte mais de sustenho pra sua equipe. Ele é um campeão mais iniciador e também consegue tancar bastante dano quando é oferecido, né? Então, a equipe da Macro, olhando pra isso, fecha com o Kha'Zix e com uma N. Interessante. Essa N ainda mais se tratando de que vai enfrentar um Ione, né? Porque a gente tem ali... Se bem que o Ione, não sei como é que ele tá nas selvas. Ou seja, você tem esse dado? Não vou ter, não. Até porque é meio peculiar o Ione nas selvas. Só que conhecendo o Edrift, quase qualquer pique pode acabar fazendo o clear da jungle. Então, ele pode acabar sendo... É, não vai ser, não. Pode ser uma vai. Acho que vai ser uma vai mesmo nessa selva. Eu gosto mais pela presença que ela pode acabar tendo. Ela tem um dano bem massivo nos monstros principais da nossa selva. Então, ela vai conseguir fazer muito bem desse controle. Além de auxiliar muito bem a sua equipe nessa parte de contenção num 5v5, né? Eu gostei de ambas as composições. Eu só não gostei dessa N. Pelo nerf que ela acabou tomando nesse patch. Porque foram muitos. A sua ultimate tomo nerf, a sua passiva. Ela não consegue dar tanto stun, assim. Ela não tá conseguindo ser tão competente na lane, sabe? Considerando que ela tava quebrada depois do rework. Talvez seja aquele nerf mais pra balancear as coisas. Eu só não gosto mesmo da matchup contra o Ione. Eu acho que é muito ruim pra ela farmar, principalmente. Apesar de que o clear de wave da N é muito bom. O Ione incomoda bastante. Então, não sei dizer como que vai ser essa trocação. A gente vai ter que ficar de olho. E assim, acho bem peculiar um cara que a gente viu performando de Swain. E de Caçadinho trazer uma N. Pois é. É uma pool muito vasta. É assim que eu gosto. É tipo eu jogando, sendo main serafine. Jogando de Queen. Jogando de... Eu sei que Queen ainda não tem no Iodrift. Mas quando eu vou pro Iodrift, eu jogo de Pyke. De serafine. Eu vou fazendo esse misto. Até de cena, sabe? São campanhas muito interessantes de jogar. Muito divertido. Eu chamo isso de maluquice, Sussu. É algo assim... Peculiar, sabe? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, assim. Continuo te amando do mesmo jeito. Ame. É uma delícia ser maluca no Iodrift. Seja maluco jogando Iodrift. Porque é uma delícia. É muito bom, sabe? É que assim... Eu vou contar uma pequena história. Eu peguei uma serafine esses dias pra jogar um Iodriftzinho. Eu caí em selva. E eu fiz serafine jungle. Entendeu? É muito divertido quando você é maluco. Mas se você cai na minha ranqueada, eu te reporto. É isso. Mas vamos agora para os campos de Iodrift. Já estamos por aqui. É tudo ou nada. Último jogo dessa série. Quem ganhar aqui vai descansar. Quem perder vai jogar contra o próximo oponente aqui. Pra gente ver quem avança pras semifinais. Então, já tá tudo normal por aqui, né? Sossô. A galera tá nas suas respectivas lanes. Só uma baguncinha ali do Hakan. Normal ele começar fora do lugar, né? Sim, sim. Ah, acaba acontecendo muito bem. Ele tá voltando da base agora. Vai conseguir fazer essa parte do controle. Eu acho que nesse comecinho do jogo não vai rolar nenhuma brincadeira muito estranha, não. Vai ser mais pelo controle mesmo. Principalmente quando essa série e essa karma conseguir dominar muito bem a sua lane. Porque tem muito dano à distância, Sam. Tem muito dano. Tem muito range. Tem muito poke, né? Dependendo da itemização que elas fizerem por aqui. Mas tem uma Kaiça do outro lado, né? A gente sabe que a Kaiça, às vezes, ela consegue ser até mais chata do que esse combo de série karma. A gente tem que ver. Mas, ó. O farm tá difícil aqui na vida do nosso amigo Vary. Agora conseguiu dar uma encostadinha. Mas tá sofrendo. Sim, sim. Sofrou. Vai sofrer um pouquinho. Não tem o que se fazer, não, Sam. Enquanto nessa parte de cima também vai conseguir fazer essa parte de dano do Atrox. Ele vai muito pra cima. Somos os campeões, o Atrox e o Jax, que se batam muito. E consegue, não regenerar a vida, mas consegue ficar muito livres na sua lane, né? Tendo dano um pouquinho mais em área. O Jax consegue pular e sair de algumas iniciações. A Vai tá por ali em cima já. Pode acabar encontrando com o Kha'Zix, inclusive. É, tá um caos, na verdade. Tá toda uma galera aqui na parte de cima. É, ó. O Sub-Zero já deu de cara aqui com o Kha'Zix... Com a Vai, perdão. E aquilo, né? Deu um tapinha. Agora ela vai resetar por aqui. E nada muito agressivo acontecendo nesse começo de jogo. Diferente do que a gente viu no jogo anterior, né, Sussu? Sim, todo mundo tá poucas ideias, entendeu? Todo mundo tá... Não, silêncio trabalho. Vamos pensar o que a gente vai fazer antes de startar alguma coisa. Até porque quem pegou os First Bloods ao decorrer da nossa série ganhou o jogo. Então não vamos perder um First Bloods logo cedo, porque pode acabar acontecendo uma coisa de muito pior, como um dive muito desesperado. Pode acabar acontecendo agora, inclusive, porque estão indo pra cima desse Jax, acabaram recuando. Vão ter que tomar um pouquinho mais desse cuidado. É, só os ADCs ficaram lá embaixo, tranquilinhos. É estranho, né? Geralmente a gente vê a Top Lane bem sozinha, bem ilha. E aqui tá sendo justamente o contrário. Tá todo mundo populando a Battle Lane por aqui. Um festival de sentinelas sendo colocado, porque ninguém quer dar um passo em falso e perder, né, esse primeiro abate. Não, mas é assim mesmo que tem que acontecer. A gente tá vendo que nos jogos o que mais falta é a visão. Quando você não sabe onde o seu oponente vai startar alguma coisa, fica muito difícil de você responder. E o que mais vai definir essa série é essas respostas. É como que você vai conseguir dar essas chamativas e conseguir tancar um pouquinho das coisas que vai ser oferecida, né, Sami? Então, colocar essas sentinelas já bem avançadas, conseguindo ter visão de onde os junglers estão passando, é muito crucial. É, e agora, pelo farm aqui tá tudo muito equilibrado. Então, é realmente os junglers que vão definir onde que a gente vai ter esse começo mais turbulento, né? São eles que vão ditar o ritmo das jogadas. O restante, tá todo mundo muito tranquilo, farmando, itemizando. Já a gente vê que a Anne já começou ali com a bota 2 pra conseguir, né, ter bastante movimento em relação ao Ione. Então, tá tudo muito tranquilo. Agora vai resetar mais uma vez por aqui, enquanto o El sobe pra tentar ajudar no avanço dessa rota do meio e abrir isso aqui mais rápido. Sim, sim, com certeza. Levando em conta que ele tem essa mobilidade, né, ele consegue sair rapidamente da sua lane e ajudar a outra. É o que acredito que ele pode acabar fazendo, já que ele tem um Exaust, vai conseguir trocar um pouquinho mais, consegue sair por conta do seu Flash. Vai ter que utilizar ele nos momentos mais precisos de uma jogada, né? Aqui parece que vai ter um encontro de jungler e top laner, Sami. É, e os suportes também já estão se encaminhando por aqui. Vem um pouco do El pra cima do Kali, tá tentando limpar as sentinelas por aqui. Descem pra fazer o Aronguejo agora, não teve nenhuma trocação, por sinal, né? Vamos ver se isso vai seguir por aqui do mesmo jeito. Talvez acabe rolando com esse Aralto já nascendo. E também com o Dragão também vivo, né? Acabaram nascendo esses objetivos juntos, vamos ver qual vai ser a prioridade de cada um. Até porque no último jogo, a gente viu que ambos focaram numa coisa só. Meu Deus, vieram agora com tudo pra cima do Ata, ele já tá muito machucado. Vem o Sopinha pra tentar dar uma segurada por aqui, mas o Sub-Zero só anda. E o First Blood fica pro Yumi 1v9, consegue o abate. E também o Sub-Zero pra cima da Karma. Já conseguiram também o Aralto por aqui. Vem o Yoni pra tentar dar uma segurada, mas o Aspira tava lá esperando ele. Mais um abate por aqui. Já é 3x0. E um Aralto pra equipe da Macro Kings, que começa com tudo esse jogo, Sossô. Num piscar de olhos, a gente viu que a equipe da Macro Kings conseguiu pegar 3 eliminações, pegaram o objetivo, garantiram a primeira torre, Sami. O que é isso? É aquele start inicial que define muito desse jogo. É, e foi o ímpeto do caçador adversário, que foi com muita sede ao pote. Foi o primeiro a tomar muito dano. A gente sabe que isso é característico da Vay. E aí, ele foi o primeiro a ter que sair da fight. E aí, você sair da fight num momento de Aralto, é muito triste pra um caçador. Renasceu, foi lá, fez o dragão, o primeiro dragão de gelo por aqui. Mas, ó, tá perdendo a sua selva por aqui. Tá sendo invadida a todo momento, Ata. Muito difícil a vida. Tentou descontar num dragãozinho, só que vai perdendo esse seu clear. Perdeu o Aralto, perdeu uma torre. Meio que acabou acontecendo o que a equipe da Gaza não queria, Sami. Que era perder tantos recursos assim, numa jogada só. Até porque, com o Kha'Zix iniciando, com esse dano que a Annie conseguiu colocar, que, inclusive, foi ela que pegou o First Blood, e com o Atrox sendo bem participativo, fica muito difícil da equipe da Gaza conseguir responder. É, e a vida do Sopinha não vai ser fácil. Olha que já vem o Invade de novo pra cima de todo mundo da equipe da Gaza. Eles vêm com muito dano, com muita sede. A equipe da Macro Kings conseguem, agora, desvencilhar, né, dar o desengage. Tão saindo com vida, mas não arreda o pé. Enquanto isso, o T-Blade tá aproveitando o momento pra macetar essa torre. Eita, meu Deus, olha aqui na parte de cima, Sami. É, a Macro Kings continuou avançando, não saiu dali, e consegue mais um abate pra cima do Sopinha. E essa torre já vem ao chão também, Sossô. Loucura, loucura, loucura. Numa outra chamativa só, a equipe da Macro consegue levar uma torre, pegar mais uma eliminação e adiantar tanto o seu game, Sami. Eu imagino que, daqui a alguns minutinhos, né, como que vai ser essa Macro jogando pra um possível barão, se continuar assim, eles vão crescer tanto que o barão simplesmente só vai derreter. Tá todo mundo meio que junto nessa parte do mid, só que voltando, todo mundo juntinho pra base, pra mesmo reter um pouquinho desse gold que foi oferecido. Até porque não é à toa que essa caixa já fechou o Mana Moone, já tá indo pra essa itemização muito mais forte, e com muito mais poder. E falando de poder e poder de habilidade, a Ellie também já fechou o seu eco. Então, coisa linda pra ela, vai conseguir aplicar muito mais o seu dano, e ser muito mais presente no mapa. E tá sendo extremamente agressivo, usou o Expo Cinturão pra chegar ali, já com o Tibers. Viram muito dano pra cima dela, mas chega o Rakan pra dar aquele escudinho, e ele vem com a Ultimate também. Carly tá sendo alvejada agora, mas viraram agora o dano pra cima do Sopinha. Ele é o alvo e vai ser abatido pelo Rakan. Vem agora a entrada do T-Blade pra cobrar, e é Double Kill nas mãos dele. Sub-Zero vem pra tentar dar uma segurada por aqui, mas também toma muito dano, e é cobrado por aqui. Deu muito ruim essa entrada pra Macro King. Deu ruim em dobro, deu ruim demais. Um Double Kill pro Ione, do T-Blade. Ele consegue fazer história, ainda mais com o Mazel pegando uma eliminação também. Deu muito errado pra equipe da Macro. Não tem jeito não, Sami. Porque eles não deveriam ter iniciado com tanta força assim, esperasse um pouco, tudo bem. Eles estão fortes, estão com bastante recursos. Não dá esses recursos nas mãos dos inimigos. Não deixe com que eles peguem isso de volta. Até porque com essas cobranças, com essas eliminações, a equipe da Gaza vai voltando aos pouquinhos, e quem sabe Deus saber como que esse Ione vai estar a partir de agora. É, e ele foi o diferencial dessa team fight, porque antes ele estava lá embaixo focando na torre, não participou daquela luta, daquela bagunça que teve no top. Então agora ele conseguiu fazer a entrada quando o time adversário já estava muito machucado, o Sussu. Então ele foi crucial nessa team fight. E assim, eu vejo como um problema você abrir a torre do midi tão cedo, porque você vai direcionar o time, vai virar aquele arã, e acaba sendo muito prejudicial, porque você está num espaço muito reduzido para fightar. Se você tem um Ione, se você tem uma Zeri do outro lado, fica complicado você estar nesse arãzinho aí no midi. Com certeza, esse arroz empapado que vai se formando no midi, num completo arã, complica demais, igual você falou, com várias ultimates propostas, né? A Vai pegando todo mundo com a sua ult, o Ione então, que vai conseguir ter um trabalho lindo com a sua ultimate, assim como a Zeri, é muito perigoso. Aqui nessa parte de baixo, no covil do dragão, vai rolando uma baguncinha, vão expamando umas skills por ali, vai tendo bastante interesse em uma possível team fight, sua pinha está por ali também, só que todo mundo vai fechar. É, estão fechando agora, no Yumi 1v9 ele não tem chance nem de colocar, o time já é abatido. E agora, com vantagem numérica, eles estão fechando para cima da equipe da Gaza, que conseguiu realizar esse dragão com tranquilidade. Mas agora vem a entrada de todo mundo aqui, e viram o caos generalizado, é Double Kill nas mãos do El, e mais um abate nas mãos dessa Zeri. Foi lindo de ver o que a Gaza executou agora para cima, foi quase um ace, só sobrou a Kaiça. Fala deles, Sumi, não tem jeito, a revira volta, não tem isso de tomar 4x0 aos 5 minutos não, a gente vai acabar voltando com toda certeza, vão levar uma torre, pegaram muitos recursos, garantiram ótimas eliminações, estão voltando com muita força e massa. Estão voltando para esse jogo com certeza, Sussona, que 10 segundos a gente já tem esse Aralto nascendo, né, por aqui, Aralto ou já é barão? Já é barão, né? Já é um barãozinho. Já é um barão nascendo por aqui, né, e agora as coisas começam a ficar interessantes, Susson, porque agora tem duas torres para cada lado, não tem nada definido, não dá para saber quem vai ganhar com essa volta da Gaza. Está muito pegado, Sami, não tem jeito, ambas as equipes estão fortes, só que no decorrer das teamfights, que foram rolando durante esses 12 minutos, a equipe da Gaza cresceu muito bem, a Zéria está conseguindo colocar muito dano agora com a sua dança da morte feita, também tem uns ônibus para deixar com que ela se estruture mais nessa teamfight, né, e meio que a Gaza se protege demais e dá muito dano massivo. A equipe da macro agora vai ter que se realocar, vai ter que montar uma estratégia para conseguir meio que matar todas essas chances de Hyper King, que Hyper King não, essas chances de Hyper Carry que a equipe da Gaza está tendo. Sim, tem o fator também que eles montaram uma estratégia de neutralizar a N o mais rápido possível, porque aí eles conseguiram a vantagem numérica, né, querendo ou não, a N tem o Tibbers, então a vantagem numérica está sempre com a macro King se a N está viva, e aí eles conseguiram depois, mesmo com a execução do dragão, vir atrás e conseguir aquela fight que foi perfeita, mas olha a entrada agora do Tibble, a gente coloca bastante dano, é Killings, Free nas mãos dele, mais um abate em cima dessa N, e agora, mais uma vez, situação de vantagem numérica para a Gaza e eles podem se encaminhar para esse barão. Com certeza, se encaminhando para o barão com essa visão, está todo mundo muito juntinho ali pela equipe da macro, vai rolar bagunça. Eles querem mais, querem mais abate, agora vem para cima da Kali, colocam bastante dano, o Tibble, a gente está buscando agora a Kaiça, que já brilha em dourado para se manter viva por aqui, mas quem sai com o abate é ela, a Zeridona de todo o dano da equipe da Gaza. E agora sim, Sossô, vão derreter esse barão e avançar nesse jogo. Aqui não tem jeito mais, a Gaza está muito potente, está muito forte, vão fazer esse barão, o primeiro barão do jogo nas mãos deles, nem parece que eles estavam tomando um apavoro no começo do jogo, com o Sami, só que é perseguida de novo. É, e já brilha mais uma vez aqui para se manter viva, não adianta muito, tem o Tibbers para tentar segurar, mas já veio o abate em cima do Aspira e agora o Tibble consegue se desvencilhar aqui de um possível engage para cima dele, tudo tranquilo, o Gaza mantém todos os bônus de barão. Aqui complica tanto para a equipe da macro, porque está com uma onda de minions muito estacada na parte de baixo, no mid também tem uma galera vindo para conseguir estacar esses minions que estão chegando, então assim, fica muito difícil deles defender a base e também defender eles próprios, porque é um dano muito explosivo que estão indo para cima, a Zeri está muito forte, ela está conseguindo aplicar um dano junto com esse Oni que não tem jeito, é esnobalador, você pisca e ela pegou um double kill, um triple kill, pode até rolar mais um pentakill aqui hoje, porque não tem jeito, estão em uma crescente muito grande. É, e eles estão nessa estratégia de montinho que a Macro Games não está conseguindo prever, talvez agora eles tenham tentado algo parecido, ó, consegue agora a primeira eliminação, estão virando agora para cima da Zeri que brilha em dourado para cima, anteviva, mas tem a chegada do Jax para tentar segurar um pouco por aqui, vão virar para cima do Sub-Zero que já fica dourado também, mas a Zeri vira nele e é mais uma eliminação certeira, e olha, a gente estava falando, mas eu acho que a Gaza vai conseguir levar aqui pelo menos até a T3. Vai, com toda certeza, é foco totalmente nesse mid, vão espacando muito bem, o segundo dragão vai ficar nas mãos deles, não tem jeito, a equipe da Gaza cresce demais, Samy, é coisa linda que eles estão fazendo aqui agora, igual você falou, andando em montinho, pegando nos pontos onde a equipe da Macro não está conseguindo responder, e isso está acontecendo frequentemente, se a Gaza não começar a reagir nessas chamativas em grupo da equipe da Gaza, não vai ter a outra, numa teamfight ou duas, é Nexus no chão. Exatamente, Sosso, e ainda tem o fator que o Engage nessa luta anterior foi da Macro King, eles tentaram essa estratégia contra a Gaza e não deu muito certo, porque o montinho da Gaza está mais forte, eles têm o Ione ali para entrar e sair, tem a entrada da Vai, tem a entrada do Jax, que estava lá na Barron Lane e veio correndo ao resgate do seu time, nem o Tibers conseguiu fazer essa diferença no montinho aqui. Sim, o Tibers só foi um complemento, ele não conseguiu aplicar tanto do controle que ele conseguiria, o tanto que a Anne conseguiria, mas a Macro Vai tentando pegar alguns pontos ali, colocando visão, não deixando que a Gaza tome totalmente da sua selva e vou tentando tancar alguma coisa aqui na parte de baixo. É, o Tibers veio para cima do Sub-Zero, colocou bastante dano e o resto do time já chega só para finalizar e quem fica com a Batia é o E, essa é a mentalidade de suporte que eu gosto, o suporte que fica com a Kill, ele já está 3 barra 2 e eles seguem na perseguição aqui por dentro da selva para tentar pegar mais alguém que esteja desprevenido. Vem agora a Kali para cima da ata para conseguir dar algum dano, mas quem está avançando ainda é a equipe da Gaza, consegue mais um abate aqui o El, mas vem a cobrança em cima da Vaian. É pressão nos dois lados, Samy, vão ter que decidir se vão defender a parte de cima ou a parte de baixo? É, o Sopinha está fazendo muita pressão lá em cima, levando as ondas de Minion, elas já estão entrando ali e aqui embaixo a torre foi ao chão, então a gente tem nexos exposto na parte da equipe da Macro Kings, o que pode ser um problemão se o Sopinha conseguir sincronizar os waves e ó, Dragão Ancião no mapa, mas olha a entrada agora aqui do T-Blade, consegue colocar bastante dano, obrigada a recuar agora porque vem exalção para cima dele, vem o dano aqui da Kai'Sa muito massivo e quem inicia esse Dragão Ancião é a equipe da Macro Kings, mas está chegando a Gaza aqui para tentar o contest, vem muito dano para cima do Dragão, ele já está com metade da vida, mas também está com metade da vida a equipe da Macro Kings que está sendo eliminada um a um, consegue virar um pouco do dano, mas tem uma eliminação agora nas mãos do Yumi 1v9, mas quem está entrando é o T-Blade e quem está batendo lá de longe é essa Zeri que já está com um triple kill por aqui, só sobrou ele e o Yumi 1v9 que também já vai ser abatido e a equipe da Gaza está vindo Sossô para um GG aqui, aqui acabou Sami, vai dar para a equipe da Gaza, conseguiram um belíssimo jogo, vão virando muito bem com o 2x1 nessa série, 2x1 para a equipe da Gaza que começou perdendo esse jogo, começou lá não muito bem, mas voltou para o segundo jogo com aquele pentakill do T-Blade e ele de novo foi crucial para o time dele em todas as teamfights desse último jogo Sossô muito bom o retorno deles nesse jogo não tinha nada definido e eles conseguiram snowballar minha nossa senhora olha o nosso gráfico de ouro a gente viu que a equipe da macro veio numa crescente conseguiram crescer demais no early game só que chegou no mid late game eles não conseguiram mais responder muita coisa eles não conseguiram fazer todo aquele trabalho de equipe enquanto isso